O choro durma a noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Isso é o que diz a Palavra de Deus. Você pode estar chorando agora, sofrendo, passando todos os momentos ruins da sua vida. Momento que você não merecia passar. Você até pensa, Tu esqueceu de mim, Senhor? Tu não me lembra mais de mim? E às vezes até pensamos que Deus esqueceu de nós mesmos. Por passar por determinada situação. Mas Deus não esqueceu de você. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar. Porque Deus, Ele sempre ouve. Ele não encolheu as suas mãos para não atender a nossa oração. Então Deus está ouvindo sempre a sua oração. Ele vai te abençoar, Ele vai te erguer, Ele vai te levantar. Estou caminhando aqui, olha no sul, está vendo? É uma praia, né? E tudo isso da praia, Deus fez para você, criou para você. Deus é maravilhoso. Tudo que Ele fez foi pensando em você. Até seu grande amor foi pensando em você. Até a morte de Jesus foi pensando em você. Ele te ama. Então esse choro aí que você está passando, vai passar. A alegria vai vir. O Senhor vai enxugar dos seus olhos todas as águas. Confie que Deus te abençoe, te erga e te dê prosperidade nesse momento. Que você venha ser feliz, venha ser abençoado. No nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. 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 Amém.